Se várias não me satisfaz no meu banco de trás, então vai ser quem? É o Pablon, né? O Pablon FF. É. Não, mas os caras estão me mandando denúncia desse Pablon aí, doidão. Iiiiis... Pabrokes? Você conhece? Pabrokes eu conheço, pô. É bom? É ele, é ele, é ele mesmo. Quero ser sincero, sincero. Fala a verdade. Tipo assim, eu peguei o titano... É, eu peguei o titano do meu esposo de poder. Sinto que eu tô mais sagaz de um tempos atrás, eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Rover, 50k na minha show. Calma, respiro. Vem sintando, vem rebolando. Mito new e mais um. Pô, vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer o seguinte então. Posso botar um black box? Sei lá, eu não conheço os moleques, viado. Posso. Eu avisei assim, rapaziada. Não coloca regedit, porque o Edizão chora. Se você tiver regedit, se você matar 11, tipo, se esse cara matou 11, você já vai pedir tela dele no final, eu já sei. Porra, meu irmão. Caralho, velho. Ó, agora daí vai. Não, calma aí. Se começar a dar muita bala, eu vou botar um anti-cheat, tá, mano? Eu vou chorar. Choro na hora. Sabe quem é que tá aí pra ver o PC dele, Cauê? Doidão, mané. Doidão, mano. Doidão, mano. Nossa, doidão. Ô, Id. Doidão. Você que vai ver um PC hoje pra mim, viado. E aí, doidão. Eu vou ver um PC. Fora. Ó, o doidão, mas você sabe o quê do Revela, o Id? O... Analista. O analista, fiado. De PC, velho. Vem pra ele. Deixa eu te falar também. Fora da dor, viado. Aquele Rick me falou assim, o Edizão tá falando muito. Ele vai ver agora. Não, eu quero que você, ó. Se reiniciar o emulador, eu não vou pagar. O quê? Vai sim. Eu paguei aquele dia pro cedo. Não, mas eu tô dando a regra. Eu não pedi tela, não pedi nada. Foda-se, mas eu tô pedindo. Você paga depois da prova tela. Eu tô pedindo, mano. Não vem, não. Eu paguei certinho. Se eu não pagar, eu vou pagar. Não, mas aí você vai lá. Você vai lá e vai falar com o cara. Já tá chorando, nem perdeu o cara. Eu quero ver se você tá bem, mano. O doidão. Oi. Tela, você tá na sala? Tô, tá mesmo? Tela esse tirulipa aí que os caras falaram que esse tirulipa aí tá com o Didi Mocói, mano. Botei lá, botei lá. Eu não queria a tela desse Bruce aí também. Tirulipa aí, tirulipa aí tá... Didi Mocói é zica, velho. Didi Mocói é rosa. Ele tá ganhando, esse cara tá chorando pedindo tela, Edizão. Porra. Ai, mano. Esse Edizão não tá com ele não, mano. Os tirulipa... Os tirulipa... Não. Viado, tirulipa tá com o Didi Mocói aí, hein. Meu Deus, tirulipa. Não vai dar um capa, viado. Não puxa não. Não puxa a mira não. Só retão. Ih, tomaram um pau já. Sobrou só ele, mano. Sobrou só ele, hein. Só ele. Olha, não vai dar um capa, viado. Não vai dar um, não vai dar um. Não vai dar um. Tadinho, mano. Ele tá sendo muito oprimido, viado. Calmou, 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 calmou. Logo, logo e quatro lá no cara, viado. Que isso, cara? Não, se fosse 7x0 já vai... Pô, eu não tô entendendo, mano. Cadê os caras de 14kg que tava ali na partida, mano? O Rigby, Zara. Ô, Rigby. Não tô entendendo! Que isso, Castron? Que isso apareceu no todo jogo? Ah, pera. Eita porra. Que isso? Tem alguém de hack. Ele pateou na cara de um ali, pô. Hum, tirulipa ativou. Não começa a chorar, não. Puxou, 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 puxou. Puxou. Pede tela. Pede tela. Pede tela aí, mano. Pede tela aí, velho. Pede safado. Puxou, hein. Não, já não começa a chorar, não, Pedro. Ele jogou bem, ele jogou bem. A D na cadeia, uai. Passou a D, Chad? Eu não passei a D. Eu também. O cartão tem o dedo. Ó, aqui é a família. Já vai vendo. Ó, acordaram. 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 É o Niu, tá? É o Niu, tá? É o Niu? É o Niu? Mas agora eles não tem nada, ó. Não vai entregar pro Niu, não vai. Vai, vem. É isso? Agora eu vou lá na cal, pera. Abandonou. Abandonou o que, cara? Vocês que comem energia. Mano, ali, eu tiro o Lipa ali. Ele jogou lá na fonte de energia e foi pra gente desligar. Não ronca não, não ronca não, porra. Caralho, viado. Esse Niu é muito L7, eu tô falando, viado. Sem choro, hein. O Niu é muito L7. Sem choro, hein. Caraca, mano. Só deu na cara dos cara que viu, ali. Caralho, tirou o Lipa, viado. Olha esse moleque, mano. Esse moleque tá aí, esse moleque tá estranho. Botaram o cara sozinho pra chegar. Não começa, não começa. Esse moleque tá aí. Esse daqui tá dando muito amarelo, Wid. Ele tá dando muito amarelo. Só precisa arrumar algumas peças pra encaixar com ele o Megazord, viado. Esse moleque tá estranho. É cheat, mano. Olha, deu tiro o Lipa ali, mano. Sem choro, Widzão, tá vendo? A porra, calma aí, mané. Mano, por que ele parou de atirar? Me fala, Castron. Fala aí. Eu não sei. Não, eu acho que, sei lá, ele deve ter errado o bagunzinho ali, tá ligado? Tipo, na hora de ficar atirando, acho que ele parou. Do nada. Ou errou. Não adianta disputar o Castron. Não, mano. Acho que ele é o melhor das pessoas. Ele é... Ele é foda, viado. Ele dá muito amarelo, véi. Nossa, pior que deu o capo agora. Ele confia no melhor das pessoas. Capreula! Ele confia no melhor das pessoas do Castron. O Castron é inocente, mano. O Castron é inocente, mano. Já afogou o Ganso, já castrou. Isso é bom, mano. Vamos ter que afogar esse cara, hein, mano. O Castron é... É o Castron do Afoga Ganso. Você tá atilando ele? Tá, é, Wiz. Eu vou atilando ele. Vamos ter que oprimir esse cara, hein, mano. Só agora. Tá roubado, mas eu não tava vendo nada estranho também, não. Não, ele começou... É, ele dá muito peito agora. Tem muita noção de jogo, galera. Tem muita noção de jogo. Double Kill. Ih, meu time começou, viu? Meu time... É só começar a acompanhar o Tiro Lipa que o cara vai vingar, viado. Não tem segredo, viado. Ganhar esses L7 aí, não tem segredo. Ó! Lintou três. Eu tô falando, viado. O Megazord vai se formar, viado. É só o Tiro Lipa que tá jogando aí só, mano. Então, eu tô começando... Viado, eu joguei só duas salas, elesão. Duas salas e eu chamei. Você fez quantas salas? Esperar, né, pra ver o que vai dar. Ó o Tiro Lipa aí, ó. Não, é impossível trocar com o Tiro Lipa aí, mano. Qual o Tiro Lipa? Qual o Tiro Lipa? Qual o Tiro Lipa tá saindo? Ah, beleza, valeu. Doidão! O resto, doidão! Embalem! Se tivesse fato o Tiro Lipa ali, não perdia não, porra. Olha! O Tiro Lipa é diferente. O Edson já olhou pro doidão. Não, não. Não, Edson, agora sim não. Agora sim não. Não come essa! A fazer esses acusamentos só de olhar. Salve, Vinícius! Se você começar a olhar estranho aí pro seu chat, você vai ficar louco. Eu quero tela. Eu quero tela. Não! Na hora que você tava ganhando, você não queria a tela. Agora você vai segurar. Não, é porque todo mundo aqui já passou tela já. Tudo bem. Ele vai passar a tela. Só espera, não é ganhar. Esse é valendo 120, né? 60. Aí os cara meio que sente a pressão. O Tiro Lipa soltou a musculação lá. Aí, ó. Vai ser. O Tiro Lipa tá soltinho, olha lá. Aparecendo... Aí ele vai, ó. Não fala não porque o Edson já tá encanado com ele, mano. Relaxa. Tá soltando a musculatura ainda. Ele mata... Não dá ideia não, mano. Não dá ideia não, mano. Não dá ideia não. Não vou deixar acusamentos assim. É, meu amigo. Doidão é o analista, porra. É analista? É. É doidão, Ano. Mas o Tiro Lipa só, mano. Eu quero ver a sense dele. Se é o cara se enfrentar, o cara tá aqui, cara. Ah! Tu é o... É o fiscal da visão? É. É. Não. Ninguém passa. O Tiro Lipa, o Tiro Lipa. Esses mobiles tá errando tudo. É, ó lá. Não tá vendo nem da onde tá vindo os tiros. Tá errando tudo rude. Ah, já era. É o que? Ó, eles não tão jogando aquele sábio. Os mobiles... Meus mobiles virou piada, viado. Tá tremendo, tá tremendo. Acho que ele vai ter muita mira, viado. É o Pablo, né? O Pablo... Pablo FF. É. Não, mas os cara tão me mandando denúncia desse Pablão aí, doidão. Iiii... Pablão? Pablão? Você conhece? É bom? É ele, é ele, é ele mesmo. Quero que eu sei assim, sincero, sincero. Ah. Fala a verdade. Tipo assim, eu peguei o Chitano... First play. Ah, eu lembro. Foi ele então, doidão. Você deu os poses. Aham. Aí tipo, mas hoje... Eu tento deixar ele jogar na minha org lá, porque eu sei que ele não tá... 7x2. Não, mas tem vários que cheitavam e parou de cheitar que ficou famoso. Então... Ah, o LP. Que isso aí, LP? Não, mas o doidão, você acha que ele tá cheitando? Eu peguei essa daí, LP. Essa eu peguei. Foi. 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 Eu sou muito bom! Caralho, viado. Meu time tá amassando o dedzão agora. Mas se for, o cara vai vir na cal e vai provar que não é, viado. Não, não. Não, não, não. Não, não. Ele tá? Que isso, LP? Que gritaria, mano? Não, eu tô de boa. É porque ele tá jogando hoje e tá amassando, viado. Nós temos que ver o agora, entendeu? Aham. Pabllo, que você tá zero? Aham, entendi. É, não. É, 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 é... Pra tirar o... É, pô, de buchanas é bom também. Pra tirar o zero... Não, foi o primeiro que eu escolhi ali, tá ligado? Pra tirar o zerinho ou um aí, mano, é mais fácil passar a tela e ver que ele tá limpo. Acabou. Flávio, então. Demorou, depois a gente vai chamar ele aqui. Aqui é o Pabllox que tá jogando no seu time? É, o Turing Leap é o Pabllox. Aham. Eu lembro disso aí, então. Dessa época aí, eu lembro disso aí, irmão. Então, foi o primeiro cara a usar um hack que ele fica sem cabeça, entendeu? Não, se o cara tiver opção e veio pra minha live, vai ficar feio pra ele, tá ligado? Tá vendo que o moleque é massa? Vai ser a oportunidade que ele vai perder. Será que os bonecos... Será que os bonecos tá sem cabeça, mano? Tô suando. É. Ficava todo mundo sem cabeça. Que era dele? Oi? É que, por exemplo, a cabeça vai pro peito, aí quando você tá atindo no peito, acerta a capa, entendeu? Era assim o hack. Me passa isso aí, viado. Se eu subir nesse ranked aí, vou ficar... Tô chorando, o cara já tem... Já usou hack, mano. Não tem o que fazer. Não, né? Não é pedir tela pro cara, viado. Lógico que tem o que fazer. Não, hoje eu acredito que ele não esteja usando, porque saiu e rodou muito, né? É, tá padrão. Tá jogando normal agora. Hoje ele joga até com stake, com esses moleque aí tudo. Aí o live dele da internet. Esse lipo... Não, tropa. A gente tava dando olhada, ele joga bem. A gente acredita que a função muda. Aham. Eu acredito no francão. A gente tava falando que ele perdi a cabeça rapidinho. A gente tava começando a falar pra começar a ganhar. Pegou no hack? Tava ali comendo ali. Tava só um... Triple kill. Caralho. Esse banho aí, viado. Esse banho... Não, meus bobares tá tomando um pau, viado. Mas eu confio ainda, tá ligado? Então, usa hack o cara aí? Mano, me falaram que ele tá usando o hack sem cabeça. Calma aí. Mas por que quando você ganhou, você não começou com essa teoria? Oi? Não, desde quando começou eu falei, LP. Aí você ganhou. Sem choro. Já morreu a swing. Sem choro. Manda mensagem. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Manda mensagem que eu te enviei pro LP, Luigi. Mas não fala pra ele vazar não. Não, mas o cara já falou que ele usava aqui na live. Foi o doidão, foi o doidão que descobriu. Ele não usa mais, mano. Ele não usa mais, cara. Ele não usa mais. Agora ele é universal agora, mano. As pessoas mudam, mano. Não, as pessoas mudam, pô. Não, mas tem muita gente que assiste os caras que usavam aí até mandar live. Quer ver na minha tela aqui, ó? Mas uma coisa eu falo, uma coisa eu não vou na outra. O cara usou, pelo menos pra mim, o cara usou aqui. Ele não joga, não. Uave. Olha ele aqui, ó. Tudo sem cabeça, mano. Tá vendo? Cadê? 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 Tô vendo? Vai lá, as casas de cabeça, Léo. Vai cair, cara. Peraí, deixa eu mostrar pro chat. Deixa eu mostrar pro chat. Peraí, vou mostrar pro chat. Mas hoje eu não acredito que eles estejam cheatando, não. Deixa eu mostrar pro chat. Tá aí, chat, ó. R$3,00. Mas, mano. Mas já comprovou que muita gente aí já usou hack. Daí o cara vira famoso e daí começa a puxar saco do cara. Quem que virou famoso, LP, que usa hack? Quem? 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 Fala aí, LP. Tem vários que vão se puxar saco aí. Quem usou pro hack e agora tem se puxa saco. Puxa saco? Quem, mano? Ah, os caras já falam que joga três, viado. Nem fala, nem fala. Não, eu não vou citar nome não, mas esse é LP que é, viado. Eu sei qual que é, LP. Eu sei qual que é, eu sei o que você tá falando. Então, vai chamar o cara aqui pra tocar que é limp e ver, viado. Agora vocês não vem falar que o cara usa hack e daí não joga mais. Vai ser mentiroso, cara. Você falou com o cara esses dias quando ele botou aqui. Seu caneco! Seu merda, seu mentiroso. Seu mentiroso. Seu mentiroso. Os caras vão se entregar sozinho aqui, mano. Não, ninguém tá falando o nome de ninguém. Não, eu tô falando, viado. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Ó, ó. Vocês estão tudo falando do tiro limpa, mas esse buchais aí, buchanes, o moleque tá bom também, tá? Vai falar pra você, LP. Tem um cara que mais confia. Ganhei! 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 Eu ganhei, Edson. Só isso que eu te falo. E daí? E daí? Você ganhou de mobile, cara? Tudo bem, ganhei, tá? Então, agora você quer que eu chamo o moleque aqui pra nós conversar? Você que sabe. Não, se você quiser ir de novo. Eu acho que não compensa, mano. Eu também acho que não compensa, não. Eu também acho que não compensa, não. Eu também acho que não compensa, não. Não compensa estender isso, não. Eu acho que não compensa também, não. Vai mais um? Se várias não me satisfaz no meu banco de trás, então vai ser quem? Sinto que eu tô mais sagaz de um tempos atrás, eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Rover, 50k na minha shoulder. Calma, respira. Vem sentando, vem rebolando, me excita.